Cuidado o manico da MP9 no meio aí, mano. Que ótimo, deixa ele vir. Ó, quem peca aqui, quem peca aqui. Boa buggy. Fica aqui, fica parado, fica parado. Aqui ó, aqui eu dou, aqui eu dou. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não sou tão ruim. UASSA, que é outra? Eu vou dar. Ai meu Deus do céu, que ele foi... Tá chitado. Aí galera, só falar pra vocês sobre a Nest Store. Melhor loja de compra e venda de skins do Brasil. 100% segura, com 16 anos de experiência no mercado e 9 anos só no CS. Ele é braba. E centenas de milhares de negociações feitas, cara. A Nest não tá de brincadeira. Pagamento via Pix, imediato e sem taxas. Cara, ela tá oferecendo a maior porcentagem de avaliação do mercado. Pra quem for comprar na loja, cara, é só usar o cupom TARU na sua compra que você vai ganhar aquele desconto selvagem. Pra galera que tiver interessado em vender, na hora que você for vender, é só você falar que veio pelo TARU que você vai ganhar um bônus da sua avaliação e eles pagam melhor ainda. E vale lembrar que quem for vender na Nest Store também participa do sorteio mensal naquele jeitão. E pra melhorar mais ainda, rapaziada, quem comprar lá na Nest e me marcar lá no Instagram mostrando a compra e tudo, eu vou mandar um salve pra você aqui no vídeo, fechou? Então corre lá, cara, Nest Store. Melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil. É só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, antes de começar esse vídeo aqui, só avisar pra vocês que eu soltei lá no canal de vlog os dois vídeos, vlogzão selvagem, indo pra IM Rio e vendo aquele espanco da fúria que não foi legal, fechou? Então, quem quiser acompanhar o vídeo, rapaziada, vai estar na descrição do vídeo os dois links aí, fechou? Chega chegando com dois pés na porta lá, se inscreve no canal de vlogs e não esquece também de me seguir lá no meu Instagram, rapaziada. Segue lá com dois pés na porta que estamos em rumo de bater 10 mil seguidores, fechou? Estamos juntos demais e bora pro vídeo! Bem escondido e... Vai tomar no... Vários talentos escondidos, bem escondidos mesmo, com sete chaves! Nossa que odeio! É um perigo aqui! Aí filtrei, filtrei, calma, calma... Nossa! Ah, eu escutei embaixo, mesmo! Aqui, ó Eu vou dar duro Nossa, ninguém vai vir aqui, não? Ablege, ablege Tá de sacanagem O cara me beitou, vi... Nossa, o cara me beitou gostoso E se esse filho da mãe Me matar no choque de novo Vou pegar ele Happy God, eu não sei não, mano Cara, eu sou muito... Eu sou f*** de música Deixa o time aí na frente aí, mano Eu não vou na frente, não Moleque, os caras do M&M tem mira, hein? Mais um É o último erro In the same place, in the same place, my friend Nossa Se tu perder, tu vai... Boa cena É uma época de diversão Agora tem uns amigos aí Tem uns amigos que chocam Tá me caindo com a tia do Max? Nossa, eu queria, viu? Você tá do... Eu vou por montar esse cara aqui, mano Ai, c*** Alguém pra minha frente, ali Eita, que patentagem Essa bola é boa, hein? Ela é boa, ela é boa, ela é boa Ela queima Eu vou smoker o... Vamos pizar a caída à direita aí O que que tá acontecendo aqui, gente? Não, eu errei Eu sei essa aqui Eu sei essa aqui Eu sei a boa, hein? Eu smoker a direita do geral Peraí se eu tô fazendo aqui, mano Nossa, tá rolando muita confusão aqui Peguei um 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 Que isso, Ronald? Tá driblando tudo, filho Cê tá doido? Cê tá doido? Rolando Aí eu tô mesmo Ah, eu filtrei, filtrei Modo visão visga Não deu certo, não Não, vou ter esse meio aqui Pô, esses MP9 correndo Dá muito medo, cara Nossa, eu matei mais um ainda Nem a pausa Eu sou muito bom, pô Toma Nossa senhora Aqui, esse ângulo aqui É bom pra c*** Tem um favela, tem um favela Eu não vou abrir aqui nem Mais tarde eu jogo Vamos ver Aqui é a bugzinha, a bugzinha A vela Nossa, aqui é um ângulo muito bom, mano Vou ficar aqui, mano Se eu morrer na faca, eu morro Ele não vai Trabalha aí Cara, ele olhou Vai ganhar É muito bom Pô, Zé Eu escutei o cara aqui Olha o C4 Olha o C4 Aaaaaah Cuidado o manico da MP9 no meio aí, mano Deixa ele vir Ó, quem peca, quem peca Boa banho Fica aqui, fica parado Aqui ó, aqui eu dou Aqui eu dou, aqui eu dou pra c*** Meu Deus do céu, ainda bem que eu sou, eu não sou tão ruim Nossa, aqui é outra Eu vou dar Ai meu Deus do céu Tá chitado Que isso, Fallen Tem que ser lá em Grunde Ah, não Pô, você roubou o meu Ace, Zé Vai Por quê? Porque aqui é mais difícil Aqui é só os melhores Aqui é só os melhores Nossa, o cara atacou até a mãe dele aqui no meio Vou smoker o gerador aqui Moca aí Onde é que faz a smoker aqui? Eu não lembro Fiz aqui Arr Pega um Mano, eu tô com um de vida, cara Não sei como É, tá caído Era isso, mano Eu não vi um boneco que se rosa Tô com dez de vida Cara, passa Eu caguei, boa Eu caguei, boa O Ronaldinho tá aqui, filho Não tem ninguém, não Ih, tem assim Se ele abrir ele vai tomar, se ele abrir ele vai tomar, falei? Temoso, eu falei, se ele abrir ele vai tomar, não abre não temoso Isso é, rolou o pagode I woke up in the middle of the night and I never seen my girl was a bar Tá um perigo por isso aqui Voltaram o game Tem um perto da CT aí Provavelmente Tá gerador Que isso, olha a bala que o cara me dá Nossa, mano, que meu HS Nossa, tomei só uma porrada Tem que dar, tem que dar, tem que dar, tem que dar duro Nossa Cara, é só porrada Me ajuda com uma coisa Eu tenho o problema de Tato Fade com força 0.004 Nó, riquezão, você falou uma linguagem que eu não entendo nada, cara Eu não entendo o problema de skin, vocês vão entender mesmo Eu não consigo te dar nisso, mano É o cara do momento, tem nada Tem nada a ver Ruxa, ruxa, olha Aqui eu dou Se vacilar muito eu vou Nossa, que coisa linda Tem mais aí Ainda bem que eu jogo só de alfa Taca no tijão na minha cara Nada, Rampa Nada, Rampa Nada, nada Nada, nada Tem meio Tem meio Ct, 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 ct O pessoal comeu Não pega aqui no M&M Desisto, velho Tá aí Suas costas aí, Hans Eu sei, eu sei Mano, não pega aqui no M&M Olha lá, usou o cérebro Aí você não mata Usou o cérebro Tem um inimigo que não vai usar Tá achando lá Eu não tenho isso Só foca na mira Tem um aí Laying down smoke Laying down smoke Nossa, é abrir, vai tomar Cuidado do cimento Cuidado da casinha aí Mocaram minha boca Opa Não pensar funciona Não pensar funciona, hein O bagarre está dançando Nossa, que bom Me acortou aqui, mano Nossa Mocaram Se pensar muito, toma, tá ligado? O bagarre está dançando Amaral Viu? 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 Olha, eu não vou agora Nossa, o carro está no... Quem ama Pera aí que tem cara que tá aqui Tem que ter um farelho no meu mousepad Mano, tem cara que ir na rampa Barulho aqui Dá nele Não, não Nossa, eu tomei um susto É, é o Ronaldinho, né Ele tava na rampa, mano Vamos lá Qual das rampas? Não, só a mochila dessa rampa aí, vai Eu vou na sua bota Se não morreu, morreu Peguei na direita aí Tô malando, calma Aqui não morre nem a pau, Dead Nem a pau, só vai Nossa, infiltrei, calma, calma, calma Ninguém sabe de mim, ninguém sabe de mim Nossa, é 4D, né Tá, eu não escuro Puxa Puxa Peguei um Vou voltar aqui que eu sou leão Tem mais ar aqui, mano Não tirei, não tirei, tem um cara aqui na amarela Recorre, recorre Corre, meu camarada Tinha Ó o cara lá Vai, que uma HS Tá lá Ele montou a voly, tá? Avisa ele que ele montou a voly Ele é falsa Ele é falsa Nossa, bagaram tudo, todo mundo sai, mano Comeu bem, comeu bem, comeu bem, cara Aqui tá sob o controle, Hans, relaxa Os caras tem smoke pra tudo, essa p... Peguei meio Peguei meio Ele vai levar E mais, e mais E vou lá pro meio Mais dois, mais dois Passou um Oxi Passou aí, passou aí, da sua esquerda O cara infiltrou na smoke, safado Nossa Eu fui brincar com ele, mas esqueci que era um perigo em pessoa Come ele, Senna, vai, Senna Come ele, sem pensar muito Aí, ó, sem pensar muito É Nossa, me sangra aqui Calma, calma, calma Joga com calma, muita calma Ai, velho O cara tá bloqueando bem Tô voltando Acho que tem uma escadinha da B aqui Relaxou, relaxou Tá tudo sob controle, mano Barulho A aqui Calma, calma, calma Abre não, abre não Vou matar na faca Pera, pera, pera Pega, então Olha a faca Deixa eu me dar no chat, olha a faca Quase que eu virei O cara virou Eu virei uma facada aí Pode ser pina Entrando bem Entrando bem, entrando bem Vou te rasgar Toma Otário 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 Toma isso Ah, tá indo embaixo Tá embaixo Eu sou um leão De MM Tchau 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 Tchau